Música Olá, bom dia. Meu nome é Vanessa, eu sou aqui de Campos do Jordão, chefe do restaurante Sérgio. Hoje nós vamos apresentar para vocês a batata recheada com recheio de truta. Vamos aos ingredientes. Música Nós vamos utilizar uma truta, um filé de truta aqui na região. Você pode escolher outras opções de recheio, pode ser frango desfiado, brócolis e bacon, vai do seu gosto. Aqui na região, nosso carro-chefe é truta. Você vai encontrar a truta dessa maneira, é só retirar a pele, vai cortar em cubos e ficar dessa maneira. A batata que nós usamos aqui na região é batata florão, mas se na sua região não houver esse tipo de batata, pode ser de umas batatas pequenas, juntá-las que vai ficar dessa forma aqui. O ponto dela não precisa ser muito mole, porque ela é necessária, ela vai ficar aberta, bem firminha para poder pôr o recheio no meio. Agora no fogão, numa frigideira previamente aquecida, nós adicionamos o azeite. Música E adicionamos já a truta sem a pele picadinha. Música Aqui na frigideira ela vai dar uma leve cozinhada. Música Aí nós podemos adicionar o sal. Duas pitadinhas é o suficiente. De 3 a 4 minutos, para ela poder cozinhar por completo. Música O ponto ideal para adicionar o catupiry é dessa forma. Música Só adicionar um pouquinho de cheiro verde. Música E um pouquinho de cebolinha. Música Nosso recheio está pronto. Música Depois da batata cozida, ela vai ficar dessa forma. É só abrir ela ao meio, um garfo que você tem na sua casa mesmo, convencional, amassa o meio e faz tipo um purêzinho, onde a gente vai depositar o recheio. Música Com uma bisnaga de catupiry, a gente cobre. Música Queijo ralado para finalizar. Música Agora em forno pré-aquecido, aproximadamente 25 minutos, ou até que ela fique bem douradinha por cima. Depois de ficar aproximadamente 20 minutos no forno, essa é a nossa batata recheada de truta, que serve aproximadamente duas pessoas. Música 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 Música